E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje eu trago com vocês em comparação de Ben 10 com os animes Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Então galera, eu sei que muita gente já vê esses comentários, reclama quando eu faço comparação de Ben 10 com algum anime Eu não sei por que, mas galera, deixa uma coisa clara Eu sei, eu estou ciente de que Ben 10 não é um anime Ben 10 é uma animação norte-americana, isso a gente pode ter certeza Mas assim, quando eu faço comparação de Ben 10 com animes É por causa que assim, animes querendo ou não galera, são desenhos, só que desenhos japoneses São animações produzidas lá no Japão e tudo mais E isso faz com que várias coisas se pareçam, por serem animações Alguns elementos sejam parecidos de Ben 10 com certos animes, entendeu? Tanto que entrando nesse assunto, eu vou estar aqui pra falar Que no passado eu fiz um vídeo de como seria se Ben 10 fosse anime Quem é que lembra desse vídeo? Deixa aí nos comentários E uma coisa boa pra quem gosta desse assunto É que vai ter um remake desse vídeo, beleza? Futuramente aí você deixar muito like, muito like Eu trago esse vídeo quanto antes, beleza? Então vamos continuar Tipo assim galera, Ben 10 em si, a franquia no geral Tem toda uma construção de história, algo assim que é planejado E é estendido pra vários e vários episódios Tipo se a gente fosse contar as quatro séries, Ben 10 tem uns 200 episódios Eu sei que é pouco em comparação com vários animes Mas mesmo assim, é uma história que vai se estendendo aí nessas quatro séries E um dos elementos que é usado na história é o retcon Tanto que eu tenho um vídeo só falando dos retcons de Ben 10 Se você não viu, clica aí no card Pra você ter noção, é tanto retcon que faltou retcon nesse vídeo aí E nos animes também é apresentado os retcons Só que assim, nos animes eles fazem de uma maneira que não distorça a história E deixa mais coesa, uma fácil compreensão Mas geralmente os animes eles tem o plot, a história, tudo planejado desde o começo Por exemplo, eu vou citar aqui One Piece Assim, eu sei que eu sou suspeito pra falar bem de One Piece Porque é meu anime favorito Inclusive se você nunca assistiu, cara, assiste, recomendo demais Eu sei que é muito episódio É, mas cada episódio vale a pena você assistir, cara É muito bom A história toda é planejada desde o começo, cara Eijiro Oda é um gênio Vamos falar a verdade, né galera? Atenção, alerta de spoiler Se não quiser ver, pule para 2,50 Quem poderia imaginar que a Gomu Gomu no Mi Na verdade não era uma paramecia Mas era uma zoa mítica que deixou o Luffy mais poderoso do que ele já era Mano, isso aí é uma coisa genial Também outros animes como Naruto Também a história planejada desde o começo Mas claro que dentro da história tem os retcons Por exemplo, vou citar aqui o retcon do Shukaku Antes o Shukaku ele era apenas um espírito demoníaco Que a sua natureza não tinha correlação com o Akurama Aí Naruto Shippuden, isso foi alterado Porque é nos revelado que o Shukaku é uma biju assim como Akurama E todas as outras bichas de cauda são todos irmãos Isso é comparável ao fato do Kevin no clássico Os osmosianos não foi planejado eles serem alienígenas No clássico o Kevin era considerado um mutante Só que aí em força alienígena Que o Dawen e a galerinha lá Eles decidiram criar a lore dos osmosianos Ser uma espécie alienígena E tudo começou daí, entendeu? São coisas que vão acontecendo ao decorrer que a série vai evoluindo Vão aparecendo outros diretores com novas ideias Mesmo como aconteceu com o Dragon Ball Cara, o Goku no clássico ele não era um Saiyajin Eles só foram criar isso em Dragon Ball Z Tipo, é muito doido pensar nisso Que no clássico todinho não tava na lore do Goku Sem um Saiyajin e tudo A lore dele era outra Aí no Dragon Ball Z acontece isso em todo mundo Por causa que muitas coisas em Dragon Ball Eram pra ser de um jeito e acabaram sendo de outro Tipo, o Vegeta não era pra ele continuar no anime, entendeu? Depois ali que ele foi derrotado e tudo Não era pra ele aparecer Foi porque pediram pro personagem continuar O Akira Toriyama não queria isso na história Mas a Toy foi lá e fez E pronto, ele continuou Tá aqui até hoje Isso foi uma alteração boa? Foi, porque, né? Vegeta, cara Pelo amor de Deus Se ele não continuasse no anime Não ia ser a mesma coisa que hoje dele É um personagem muito bravo E aí esse tipo de coisa aconteceu em Menech também Por exemplo, lá no final da segunda temporada Terceira Os diretores desenvolvedores queriam fazer uma coisa muito legal Do Ben Ele ter novos 10 aliens Tudo de novo Imagina aí o Ben virando outros 10 aliens Que não eram os mesmos E que foram apresentados em força alienígena Mano, ia ser muito legal Aí quando fosse no final Que o Ben fosse ganhar o Super Omni Triggs Virar as formas supremas Ele provavelmente teria os supremos dos novos aliens também Mas aí a Cartoon foi lá e disse Não Aí fez a terceira temporada de Ben 10 Que muita gente considera a pior temporada de toda a franquia Lastimável Mas assim Até das coisas ruins a gente pode tirar um proveito Porque, por exemplo, o diamante cromatizado Foi criado aí a partir da terceira temporada E também alguns episódios como o episódio simples Que, cara, esse episódio tem toda uma reflexão Filosofia em relação à guerra Mano, é muito legal Então, algumas coisas Alguns elementos Podem ser proveitosos Mesmo sendo uma temporada ruim Uma temporada que tem O episódio do cocô Como o episódio do ouro dos tolos Que ninguém gostou daquele episódio ali Mas são coisas que acontecem, né, galera? E eu acho legal que todos os animes que eu citei aqui Tem vários elementos que foram usados neles E foram usados em Ben 10 Como o timeskip O Dragon Ball é o anime do timeskip Tem um monte No clássico tem o timeskip Lá quando o Goku cresce Aí do Dragon Ball clássico pro Z Tem outro timeskip Aí da Saga Cell Pra Majin Buu Passaram sete anos Outro timeskip Se eu não fosse considerar o GT Teve também um timeskip do Z Pro GT Só que como o GT não é canônico Então a gente considera o timeskip Do final do Z Pra Dragon Ball Super Tem vários timeskips De Naruto Teve o timeskip do clássico pro Shippuden E One Piece Teve o timeskip de Sabaode Aí passaram-se dois anos E aí chegou o arco das Ilhas Tritões E em Ben 10 A gente sabe que tem um timeskip Aí do clássico Professor Alien Que foram cinco anos Então em todos Eu sei que não é uma coisa obrigatória Em todo anime ter Esse elemento do timeskip Mas é uma coisa legal Pra usar como comparação Eles usaram tudo isso na história Pra fazer com que o tempo Passasse mais rápido E mostrasse os personagens Um pouco mais velhos Pra desenvolver a história deles A partir daquele ponto Mas claro Também tem os flashbacks Que é um elemento Que é mais usado Em um universo Mostrando lá os flashbacks Do Ben 1100 E Naruto Eu não preciso nem falar Né galera Os flashbacks Porque já virou um meme Mas assim como O Ben 10 Universo Tinha episódios Focados no flashback Naruto Shippuden Também tinha Dragon Ball Não acontece com tanta frequência E One Piece Também tem Tem vários flashbacks Mostrando o passado Dos personagens E coisas que aconteceram Nos episódios passados Eles se lembrando Por causa que One Piece Tem um elemento muito legal Que eu amo isso nesse anime Que é o foreshadowing Que é você usar Uma coisa lá do passado Da história E reaproveitar ela no futuro E One Piece tem muito disso E eu acho muito legal Cara esse elemento E assim Eu não sei se eu posso considerar Que Ben 10 tem isso Se a gente poderia aplicar Esse conceito A nossa querida franquia Mas me lembra um pouco Tipo o Omniverse E ter vários elementos Assim do clássico Lembrar o clássico Por exemplo No clássico Eu tenho os amuletos De bezel Que foram apresentados lá Na universidade de sorteada E tudo mais E fosse a lineage de supremacia Eles deram esquecida De sair Pra aprofundar em outros assuntos Aí em Ben 10 Omniverse Depois Quando a Encantress volta E tudo mais Aí eles voltam A utilizar os amuletos de bezel Eles voltam a aparecer Nos episódios Entendeu Então isso me lembra também Aconteceu isso aí Em Ben 10 também Outra coisa que eu acho legal Que tem em Ben 10 Omniverse E é mostrado em vários animes Em relação A reação dos personagens Exagerada Por acontecer alguma coisa assim Os personagens ficam assustados Eles fazem umas expressões Mais caricatas Eles ficam assim Com a aparência mais fofinha Bem uma versão caricata Deles mesmo Isso acontece em animes E acontece também em Ben 10 Omniverse Eu acho muito legal É uma das vantagens Que a gente tem Na animação de Ben 10 Omniverse Que não tinha nas outras No clássico Em Uaf Não tinha isso Principalmente em Uaf A gente sabe o motivo De não ter isso É que em Uaf Em si eles não deram Tanto orçamento Assim pra Ben 10 Tanto que muitas coisas São reaproveitadas Como a aparência De próprios personagens E até que algumas coisas São simples Por exemplo O final de Supremacia Alienígena Ele foi bem simples Se você for pra ver A batalha final Do Ben Versus o Vilgax Foi muito fácil Por quê? Porque o Ben Ele tinha pegado Ascalon ali Foi lutar contra o Vilgax Derrotou ele Facinho, facinho E absorveu O poder do Diagon Pronto Resolveu o problema Não foi uma coisa Toda bem desenvolvida Assim Uma luta E a própria luta Do Gigante Supremo Versus o Diagon Também não foi Essas coisas todas Cheias de movimento Também Eles poderiam ter feito Uma coisa assim Mais legal Sabe O Ben se transformar No Eco Eco Supremo Com Ascalon Com a armadura Ali lutando Contra o Vilgax Dos poderes do Diagon Mano Ia ser muito legal Se fosse assim Ia ser realmente Uma coisa que Acontece em animes Entendeu? Animes geralmente Quando é assim Episódio final mesmo Final de temporada Eles fazem umas lutas épicas Bem épica mesmo Você fica Meu Deus Maravilhado A ver aquilo ali Entendeu? Então isso é uma coisa Que fez falta aí Em Benelis No final Supremacia Alienígena Foi legal Porque ela dá simbologia Tipo o Ben Ele decidir Dar o livre arbítrio Que é inerente a todos Isso marcou muito Até mesmo o Ben Ele teve flashback Lembrando das várias aventuras Dele durante o Arf Mas mesmo assim Faltou isso E se tivesse Seria mais uma coisa Que a gente poderia Comparar com os animes Mas então é isso Comenta aí Qual outra coisa Que você acha Que tem comparação De Ben 10 Com animes Pode deixar aí Nos comentários Comenta aí também Próximos temas Que eu posso trazer Aqui no canal Mas é isso Deixa aquele like Se inscreva no canal Seja membro Ativa o sininho Falou e tchau